Vocês pensavam que levavam de vencida A nossa cidade é de fato e é querida E o barra mansa, por onde vai? Faz amizades e deixa saudade Dentro do campo não há inimigo Dentro do jogo respeito e dignidade Por este vale até a parecida A nossa turma sempre foi reconhecida O barra mansa, por onde vai? As nossas cores, nossa cidade Manto sagrado, branco e azul Somos chamados de leão do sul O barra mansa, por onde vai? As nossas cores, nossa cidade Manto sagrado, branco e azul Somos chamados de leão do sul 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 Somos chamados de leão do sul